Trânsito município de Lili, de Rússia, operação Barraza em Estrada, consegue prender motorizada Lima Nulo Resi, não detém infratores na entolo. Cira nevejala em operação, horas ne detém, e a polícia tamba lá e a carta condução. Comandante, trânsito município de Lili, inspetor, domingos gama, bar teteli, sexta-feira, ne retetem, atividade passa revista ne, onde bele educa cidadão Cira, atu usa veículos o seguro, não cumpre regras trânsito. Inspetor, durante passar revista, e a sexta-feira, prender motorizadas a motoclima Nulo Resi. E a Porto de Lili, da Rússia, agora dá o que tem evidência Rússia, motorizadas Rússia Rússia Rússia, e é fatuada evidência motorizadas a Nulo Resi em Lima ou a Carteida, e agora evidência motorizada a Nulo. E conta muito, 55 evidências, e inclui, e tem condutores que o motorista na Nulo, mas que hoje em La Copera, sem carta condução, manerua, feito ida, mas que La Copera, e está conseguindo, até o autostop, mesmo que seja o autostop, mas que seja La Copera, e La Copera, e La Copera, e está, Duni, Cairo, e a parte, e a Palácio Governo, e a Oima, que está em Cairo, e Horacines, e a Rússia, e a Rússia, e a detenção, e a cela, comando o município dele. Inspetor, Domingos Gama Ratutan, e a Rússia, e a Rússia, e a Mranetolo, e a Detenha, cela, também a carta condução, no tenta, Rússia Rússia Passa Revista, no pessoal trânsito, Sira Duni, ou de captura, fila Fale, João da Costa, para RTTL.